Gratidão a todos por estarem aqui participando desse evento maravilhoso que é o Conaceb. Gratidão ao João pela oportunidade de estar aqui participando desse evento maravilhoso e de ter a oportunidade de estar me apresentando e apresentando o meu trabalho a todos vocês. Meu nome é Jéssica Dalben, sou terapeuta holística e também realizo um trabalho confeccionando mandalas em fio e também ensinando as pessoas a confeccionar suas mandalas em fio que é um trabalho maravilhoso, um trabalho de luz que me proporciona muita sabedoria, muita luz, muita alegria, muito amor pois cada mandala criada é uma energia nova que se cria e que se expande tanto para mim como para as pessoas que adquirem as suas mandalas ou que criam as suas próprias mandalas. Então eu tenho a agradecer aos meus amigos, aos meus mentores pela inspiração nesse trabalho de luz que são as mandalas em fio. E também gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco da minha vivência, de como foi a minha caminhada, de como está sendo a minha caminhada. Eu iniciei todos os meus estudos baseando-me no Reiki. Sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostei muito do contato com a natureza, com os seres elementais, então essa sempre foi uma conexão muito simples para mim, uma conexão muito fácil. E depois, com o tempo, fui acompanhando e conhecendo outras técnicas e fui agregando isso ao meu conteúdo. Então eu iniciei pelo Reiki, que é uma energia maravilhosa e o Reiki me proporcionou uma abertura muito grande. Tive uma grande professora, grandes alunos que participaram comigo, grandes amigos que se tornaram e formou-se então uma grande energia. E não parei por aí. Trabalhei também um pouco com as técnicas de terapia corporal para conhecer também um pouco o corpo humano e poder oferecer o que a holística oferece, que é cuidar e olhar o ser humano como um todo. Corpo físico, emocional, mental, energético, espiritual. Então eu precisava também dessa base física, que foi uma maravilha na minha vida, uma luz muito legal. E com o tempo, fui conhecendo outras coisas. Fiz o curso de Reiki xamânico, fiz o mestrado também, que tem iluminado o meu trabalho, fortalecendo ainda mais essa conexão com a energia da Mãe Terra, com a energia de luz que tem nesse planeta maravilhoso, que já era uma paixão na minha vida. E o Reiki xamânico trouxe esse complemento para o meu trabalho e para a minha vida. Também tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre cristais, florais, cromoterapia, enfim, vamos conhecendo as coisas, uma vai agregando a outra e isso também é mágico. Algo que trouxe um despertar muito lindo e muito grande na minha vida foi ter tido a oportunidade de participar de um curso da Fabi Prem, que também é uma das palestrantes aqui do Conacep. Fiz o curso com ela de cura interdimensional e foi um despertar maravilhoso para a minha vida. Algo cheio de luz e completou aquilo que faltava. Aquela falta que eu sentia aqui dentro era essa conexão interdimensional. E quando eu fiz esse curso, essa falta começou a salvar. Porque eu entrei em conexão com as energias cósmicas, com mais consciência. E isso trouxe luz para a minha vida. E trouxe mais luz ainda porque além de ter reencontrado essa grande irmã que é a Fabi, reencontrei também uma outra irmã maravilhosa que é a Vanessa, que também é palestrante aqui no Conacep, que é uma profissional maravilhosa, uma irmã muito querida que eu amo de paixão. Então também só tenho a agradecer ao universo por ter me proporcionado essas amizades, essa sabedoria, esse conhecimento. E com a cura interdimensional eu não parei também por aí. Fui aprendendo cada vez mais, fui me desenvolvendo cada vez mais e novamente o universo trouxe para mim mais dois profissionais, dois amigos que me proporcionaram também muita luz, muita riqueza, muita sabedoria. Trabalhamos juntos por um bom tempo e assim foi o nosso caminhar, a nossa luz, né? Que é o Alice, a Sueli. Hoje temos ainda muita amizade, muita conexão, um vai auxiliando o outro, então se torna um trabalho muito bonito. Então mais uma vez só tenho a agradecer essas oportunidades que o universo me proporcionou, né? E também tenho que comentar com vocês um curso maravilhoso que eu estou fazendo atualmente com uma profissional maravilhosa que se chama Jamila e está me proporcionando um curso muito bom de física quântica aplicada a técnicas apométricas. Então juntou duas paixões na minha vida que são a apometria, que é a física quântica, que é a espiritualidade. Então mais uma vez, gratidão ao universo por todas essas bênçãos na minha vida e toda essa luz que eu tenho no meu caminho. Eu gostaria de conversar também um pouquinho com vocês sobre o porquê que eu estou falando tanto sobre a gratidão. A gratidão é algo que move a nossa vida, é uma lei universal. Então a partir do momento que eu sou grata a tudo, a todos, é essa gratidão que chega também até mim. Isso é uma lei universal. É algo divino, é algo de luz, pois é aí que eu estou colocando meu foco. Meu foco está na gratidão. Meu foco está na luz. Meu foco está em agradecer os amigos que eu tenho diariamente na minha vida. E quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Então eu sempre estou muito bem amparada de amigos, de mentores, de seres de luz que me acompanham. Pois é isso que eu estou vibrando, estou agradecendo. Agradeço sempre por todas as oportunidades e diariamente oportunidades maravilhosas acontecem na minha vida. Então se você está pensando em mudar a sua vida, comece com a gratidão. Agradeça a tudo o que você tem. Agradeça ao ar que você respira. Agradeça também a terra que você pisa. Agradeça ao corpo que você tem, com as limitações, com os defeitos, com as qualidades. Mas agradeça porque esse corpo foi dado a você. Então você tem que agradecer. Pois ele está manifestando Deus na terra. Ele é o veículo através do qual você está manifestando a sua vivência. Ele está ajudando você a manifestar a sua luz. Então honre o corpo que você tem. Honre a vida que você tem. Pois se ela não está boa, então vamos começar a transmutar. Comece a trazer a gratidão para a sua vida. E isso inclui trazer para a sua vida a espiritualidade. Vocês vão conhecer muitos profissionais nesse congresso. Vocês vão estar ouvindo muitos conselhos. Vocês vão estar aprendendo muitas coisas, muitas informações. Não coloquem isso dentro de um caderno. Não coloquem isso dentro de uma caixa. Atuem e usem esta sabedoria que está sendo passada para vocês diariamente. Isso é trazer a espiritualidade para o seu dia, para a sua vida. E não usá-la somente em locais determinados, ou em situações determinadas, ou com pessoas específicas. Use a espiritualidade todos os dias, diariamente. Assim, você está cocriando a sua realidade. Porque você não está falando da boca para fora. Você não está fazendo por fazer. Você está aprendendo e usufruindo desta experiência, deste aprendizado. Esse é o grande segredo da espiritualidade. Usá-la diariamente. Fazer a coisa acontecer. E para isso você precisa de movimento. Você precisa sair desta inércia. Você precisa se iluminar. Você precisa iluminar as pessoas que estão ao seu redor. Mas somente você vai iluminar quando você se enxergar. Coloque-se em primeiro lugar. Tente não agradar os outros, mas sim agradar a si mesmo. Muitas pessoas já devem ter falado isso para vocês. Cuidem de si mesmas. Olhem para vocês. Satisfaçam as suas vontades. Essas são as coisas básicas para você honrar o Espírito Divino que existe dentro de você. Somos partículas divinas. Dentro de nós existe Deus. Somos poeira das estrelas. Existe luz e existe o Divino dentro de cada um de nós. E quando você não honra a si, você está desonrando esse ser de luz que existe dentro de você, que é você, a sua real essência. Entende? Então, usa isso a seu favor. Se honre. Se ame. Cuide bem de você. Cuide do seu Espírito. Cuide do seu corpo. Alimente o seu corpo. Alimente o seu Espírito. Traga essa luz para a sua vida. Porque, com certeza, é essa a falta que você está sentindo. Esse aperto aí no seu peito é a falta de si mesmo. Quando você começar a olhar para dentro e se enxergar, você não terá mais a necessidade de olhar para fora. Pois tudo o que você precisa está aí. E o que vem a mais, você está no lucro. Então, começa a olhar para você. Começa a cuidar de você. Esses são os primeiros passos. Orai. Vigiai. Se observa. Observa o próximo. Se existe alguma coisa que você não concorda no relacionamento de outras pessoas, pensa bem. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Será que você não está caindo na mesma energia? Isso pode acontecer. Estamos suscetíveis a influências externas negativas. Estamos abertos a isso. Então, expande a sua luz. Aí você não é mais influenciado. Você influencia. Essa também é a grande chave. Não se deixar influenciar por energias baixas. Influencia isso somente por você. Somente pela luz que existe dentro de você. Uma energia que foi muito desafiadora para mim e que ainda é, é a energia do medo. O simples medo, que a gente nem dá muito valor. A gente acha o medo algo normal e na verdade não é. O medo é o grande vilão. O medo é a energia limitante da sua vida, é a da minha vida e de muitas outras pessoas. Por quê? Porque o medo ataca silenciosamente. Você vai se fechando. Você vai se reprimindo. Você vai se escondendo de si mesmo. Pelo medo de colocar um espelho aí na sua frente e olhar para você. Porque quando você se olha, quando você mergulha nesse universo que é você mesmo, você vai estar vendo coisas que você não foi tão certo. Então você vê seus erros, você vê seus acertos, você vê situações que você não foi a vítima. Você vê que situações não existem culpados, não existem certos. Existe somente causa e consequência. Existem vibrações energéticas. Existe sintonia energética. Então se você atraiu alguns padrões, é porque alguma coisa dentro dessa energia desequilibrada existe também dentro de você. Mesmo que seja numa porcentagem pequena, mas está aí dentro de você, formando essa conexão. Porque se não existisse dentro de você, a energia não se conecta, não busca afinidade. Tudo é uma questão de afinidade vibracional, afinidade energética. Então se você está bem, se você está vibrando luz, você atrai seres que estão vibrando na mesma energia. Se você está vibrando mais baixo, infelizmente são essas energias que vão te enxergar. E isso é simples e porém complexo. Mas é assim. Esteja bem e atraia a luz. Se você insistir no pensamento negativo, nas situações limitantes, você estará alimentando o medo e assim estará limitando a sua vida. Isso faz sentido, não faz? Às vezes dói um pouquinho a gente ter essa consciência, mas abra a sua mente. Enxergue a luz. Enxergue o amor. E isso você vai fazendo uma reprogramação do seu corpo. Porque o seu corpo está acostumado a entender essas vibrações do medo. E ele impregnou todas as suas células. Ele está tornando o seu corpo receptivo ao medo. Então quando alguma pessoa em qualquer outro lugar do mundo passar por uma situação de medo, que existe uma ligação com você, você vai entrar em sintonia com a energia do medo do mundo todo. Pois existe afinidade. Então a gente tem que cortar esses padrões negativos, esses contratos limitantes. E tirar, transmutar, transformar o medo do nosso ser. E isso é uma tarefa constante. Porque foram décadas e décadas e décadas do medo sendo impregnado e programado para agir dentro de você, dentro da sociedade. Então a gente precisa transmutar. E você precisa de paciência, pois não foi de um dia para o outro, então não é de um dia para o outro que ele vai se desprogramar. Uma forma de você começar a transmutar a energia do medo é você prestar atenção no seu plexo solar, que é essa região aqui do estômago. Então quando você presta atenção no seu estômago, no seu plexo, você começa a anotar o que essa região está falando para você. Então presta atenção. Põe a mão no seu plexo. Respira fundo. Ele está tenso? Ou ele está irradiando? Ele tem alguns pelotos? Ou ele está leve? Você tem dores de estômago constantes? Podem ser sinais de que o medo está limitando a sua vida. Quando você sente medo, uma reação normal de todas as pessoas é contrair o estômago. Você contrai, você tensiona. E quando você faz isso, olha só como é a sua estrutura física. Você está tensionando, você está reprimindo, você está se colocando dentro de um casulo novamente. E isso você vai retraindo, comprimindo e endurecendo toda a região do seu plexo solar. E essa é uma ilusão de proteção. Porque quando você está irradiando luz, você sim está se protegendo, se mantendo em equilíbrio. Pois quando você expande a sua luz, você não necessita da influência do outro. Porque você está dentro de si mesmo. Essa também é uma grande mágica, é uma grande luz. Pois você está influenciando. Se a pessoa vai aceitar essa energia, aí é algo dela. Se ela aceitar, ótimo. Vocês estão vibrando na mesma luz. Se ela não aceitar, pelo menos você não está recebendo essa carga. Essa energia que está baixa, que é desequilibrada. Então, esteja dentro de você. Começa a prestar atenção como que está o seu estômago. Se ele está comprimindo, se ele está irradiando, se ele está expandindo luz. Ou se ele está contraindo você e forçando você a ficar dentro de uma energia desequilibrada, de medo. Certo? Começa a prestar atenção. Outra forma também de você começar a transmutar essa energia do medo, é tomar consciência do seu corpo. Você pode fazer isso de forma simples, perguntando o mesmo ao seu corpo. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício muito simples, muito gostoso de fazer. Que vai promover um relaxamento maravilhoso para você. E vai ajudá-lo a tornar consciente a sua energia. Então, eu convido a todos, para que sentem ou deitem, convido a todos a fecharem os seus olhos e respirarem profundamente. Vai enchendo o seu pulmão de ar e vai soltando devagar. Vai tomando consciência da sua energia, tomando consciência da sua luz. Sente o seu pulmão de ar e vai soltando. Sente o seu pulmão de ar e vai soltando e se espalhando por todo o seu corpo. Respirando. 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 E relaxando. Sentindo a paz, sentindo a luz. Enchendo o pulmão de ar e soltando devagar. Sentindo o seu corpo tranquilo, relaxado. Relaxado. E vai sentindo também uma linda luz descendo do céu. Essa luz vai entrando pelo topo da sua cabeça. E ela vai começando a se espalhar por todo o seu corpo. E ela pode ter a cor ou as cores que você quiser. Sente esta luz, esse bem estar preenchendo você. Sente que esta luz vai envolvendo todos os seus órgãos. Sente que esta luz vai envolvendo todos os seus centros energéticos. Esta luz vai preenchendo e relaxando todo o seu corpo físico. E agora esta luz começa a fazer uma bolha ao seu redor. Sente que esta luz é um escudo de proteção. E ele envolve você. E te promove segurança, tranquilidade e paz. E conforme você respira esta luz entra dentro do seu corpo e te preenche ainda mais. Vai respirando e vai relaxando. Vai respirando e vai relaxando. Onde ele está armazenando a energia do medo. E você vai sentir, ouvir ou ver em que parte do seu corpo está a energia do medo. E vai mover a sua atenção para esta região. E agora você vai perguntar ao seu corpo qual é a cor que ele necessita para começar a equilibrar e curar a energia do medo que está neste ponto específico. E você vai respirar. Vai sentir esta luz. A primeira cor que você sentiu. E vai preenchendo toda esta região com esta luz que o seu corpo está pedindo. Até que você se sinta repleto. Você pode sentir um calor. Uma leve corrente elétrica. Um arrepio. Tudo isso é normal. Então, continue respirando, relaxando e estando receptivo a esta energia de luz que está chegando até você agora. Respirando e relaxando. Agora, vamos fazer uma situação diferente. Pergunte ao seu corpo onde ele está guardando uma lembrança de amor. E sinta que, nesta região, a lembrança de um momento de amor começa a despertar e você começa a se lembrar deste momento. Sinta como se você estivesse realmente lá, nesta lembrança de amor. Sinta como seu corpo reage a esta lembrança de amor. Sinta como seu corpo, sinta como seu corpo, sinta como seu corpo sorri para você. E vai ordenando aos milhões de células do seu corpo que registrem a energia do amor e que ela se espalhe e se expanda para além do seu corpo. Para que você esteja vibrando dentro dessa energia do amor. Pois o amor transmuta o medo. Agora, mais uma vez, pergunte ao seu corpo. Onde ele está aguardando uma lembrança de alegria. E, novamente, sinta como se você estivesse dentro desta lembrança alegre, desta lembrança feliz. Sinta o riso fácil chegando a sua paz. Sinta o seu corpo sorrindo para esta energia de alegria. E sinta que esta energia se espalha também com uma facilidade muito grande em todo o seu corpo. Sinta que essa energia se espalha também com uma facilidade muito grande em todo o seu corpo. E, novamente, ordene aos trilhões de células que registrem a energia da alegria e a espalhem e expandam por todo o seu ser. Esta é a sua real essência, o seu real estado, um ser de paz, luz, amor, sabedoria e alegria. E isso é bom, é mágico, é divino e é natural. Agora, novamente, pergunte ao seu corpo qual é a cor que você necessita para finalizar esta energização e se sentir bem. E vai aspirando a primeira cor que lhe vier à mente, ou que lhe vier na imagem, ou que você sentir. Sinta esta luz envolvendo você, te preenchendo, te iluminando, fortalecendo, expandindo, como um ser de luz que você é. Você está, neste momento, expandindo a sua luz e assumindo o ser de luz que você é. E para finalizarmos esta energização, vamos trabalhar com a energia da chamatrina. Respire fundo e sinta o seu corpo envolvido pela chama de luz rosa. Esta é a chama do amor incondicional. Esta chama existe dentro do seu ser. Então, sinta essa energia da chama rosa envolvendo você, te preenchendo e despertando você como um ser carinhoso e amoroso. Vai sentindo o seu corpo vibrando. Sentindo o seu corpo se expandindo cada vez mais com esta conscientização e energização. Agora, sinta a luz dourada preenchendo você, iluminando, se ancorando em todos os seus corpos. Sinta esta luz, sinta esta luz preenchendo você e te envolvendo e despertando toda a sabedoria e conhecimento que existe dentro de você e que está à sua disposição agora. E agora, sinta a energia da chama azul preenchendo você. A energia que te dá movimento, que te dá expansão e que te ajuda a superar todos os obstáculos dentro da ordem divina. Esta é a chama de expiração do bem amado Arcanjo Miguel. Então, inspire e sinta que o amor incondicional e a sabedoria começam a entrar em movimento graças à força da chama azul. Muito bom! Agora, vamos unir a chama rosa, a chama azul. E vamos obter, então, a chama violeta. Sinta-se imerso dentro da chama violeta. Sinta que esta chama poderosa vai iluminando, transmutando, equilibrando todos os padrões que ainda possam estar desenvolvidos dentro do seu campo. E vai repetindo mentalmente. Flamechau e chama violeta. Flamejai, chama violeta, flamejai, chama violeta. Liberta, liberta, liberta. Purifica, purifica, purifica. Transmuta, transmuta, transmuta. Flamejai, chama violeta, flamejai, chama violeta. Liberta, liberta, liberta. Transmuta, transmuta, transmuta. Purifica, purifica, purifica. Respira esta chama e sente a energia poderosa que ela emana. Sente esta luz, esse amor. Respirando e relaxando. E vai sentindo que no topo da sua cabeça existe um grande sol, poderoso, dourado, cheio de luz, que também vai se expandindo e irradiando essa luz dourado solar para todo o seu corpo. Respira. Respira. Sente a chama violeta agindo e o sol agindo e iluminando todo o seu ser. Respirando e relaxando. E agora vai voltando a consciência do seu corpo físico. Vai enchendo o seu pulmão de ar e vai soltando devagar. Volta a sentir e ter consciência de onde você está. Vai mexendo lentamente o seu corpo, seus pés, suas mãos, sua cabeça. Respirando fundo. Se esticando e espreguiçando. E lentamente vai abrindo os seus olhos. Enchendo o pulmão de ar e soltando. Então, vão voltando. Como estão se sentindo? Espero que estejam se sentindo bem, relaxados, tranquilos. Este exercício simples vai proporcionar para você sempre muita paz, muita tranquilidade. Outro exercício muito bom para você voltar ao seu estado de alerta, estar consciente do seu corpo é utilizando a respiração. Muitas pessoas ansiosas esquecem do detalhe divino que nós necessitamos respirar. A partir do momento que você começa a respirar com consciência, a sua ansiedade, a sua agitação vai diminuindo. Então, um exercício que eu recomendo também para você aí que é ansioso demais é utilizar a sua respiração de forma consciente, certo? Todos os dias, antes de dormir, se você também tem um mental muito agitado, a cabeça não para de pensar antes de você dormir faz esse exercício que vai funcionar. Ou se você tem uma facilidade de passar por momentos estressantes ou ansiosos no seu trabalho, no seu dia a dia usa isso também porque é simples e fácil de fazer. Você só precisa estar postura reta, você precisa respirar fundo pelo nariz, segurar o ar por 2 segundos e soltar o ar pela boca, de preferência, ou pelo nariz. Você vai fazer isso de 10 a 20 vezes e com isso você vai reprogramando o seu corpo para que ele esteja tranquilo no momento de ansiedade. Porque se no momento de ansiedade, no momento de agitação, você continuar comprimindo o seu estômago e entrando nessa energia desequilibrada, você não vai melhorar. Você vai continuar aí nesse padrão limitante e você não vai conseguir usar todo o seu potencial. Então, se no momento de uma reunião difícil, você está lá suando frio, agitado, não consegue se concentrar, para um pouquinho, respira fundo, enche o peito de ar, levanta a cabeça, endireita a sua coluna, usa o seu poder, usa a sua sabedoria. Esse exercício de respiração vai mudar a sua vida, mas você tem que torná-lo uma prática diária. Como eu falei no início do vídeo, você tem que estar sempre atento, você tem que estar consciente do que está acontecendo ao seu redor, se você está dentro de você ou se você está fora de você. Vai prestando atenção no seu despertar e tudo ao seu redor começa a transmutar, começa a mudar, começa a melhorar. No início, ocorre uma faxina, uma limpeza. Então, essa limpeza, algumas vezes, assusta um pouco, mas ela é essencial. Então, quanto mais você limpa, quanto mais aberto você está e aceita esta limpeza, mais você se liberta. E quanto mais você se limpa e se desapega do velho, mais o novo chega na sua vida. Isso é fato. Porque como que o novo vai chegar até você, se você está com um monte de coisas do passado? Um monte de velharia aí dentro aqui, do porão emocional. O novo não tem espaço, ele não consegue nem achar a porta de entrada. E às vezes ele está ali, rondando, sondando você, esperando uma oportunidade. E é você que não está abrindo a porta. Então, comece a abrir essa porta, gente. Abra, esteja receptivo, muda esse padrão e tudo na sua vida começa a mudar. E isso daí é fato. Isso é garantido. Outra forma também, outra situação que eu percebo que muitas pessoas estão sentindo atualmente é uma desconexão com a energia que vem da Mãe Terra, do nosso planeta. O nosso planeta tem um polo magnético extremamente rico, curativo e poderoso. E muitas pessoas não estão tendo acesso a essa energia que vem da Terra. Porque estamos tão concentrados em acender, em evoluir, em melhorar os nossos centros de energia, os nossos chakras superiores, que estamos esquecendo dos chakras inferiores. E são os inferiores que fortalecem essa ligação com a Mãe Terra. Então, a gente tem que olhar também para os nossos chakras considerados inferiores. Principalmente o nosso chakra básico, que é o que nos mantém ancorado. Se você está nesse planeta, se você está vivendo aqui, você tem que estar ancorado no aqui. Você não está lá, você está aqui. E isso é estar novamente no aqui e no agora. Então, você pode ser a pessoa mais desenvolvida que você conhece ali no seu meio. Pode ter feito cursos e cursos, aprendizados, canalizações. Pode conseguir dominar uma energia fantástica. Mas se você não está conectado à energia que vem da Terra, você é limitado. E a energia da Terra é o que provém. É a Mãe que sustenta. É a Mãe que alimenta. É a Mãe que dá esse conforto. Então, nós temos que ser gratos à energia que vem da Terra. E vamos entrando assim em conexão com os polos magnéticos que são da Terra. Que estão aí à nossa disposição. Você só precisa se direcionar e se conectar a essa energia que vem da Terra. Há um exemplo disso. É quando você estiver também ansioso, irritado, cansado. Ou, ao contrário, sem energia nenhuma. Você não está com excesso de energia. Você está com carência de energia. Faz uma experiência. Tira o tênis. Tira o sapato. Tira a sandália. Tira o chinelo. Vai pisar na Terra. A gente dá um conforto grande. Põe a mão numa árvore. Abraça uma árvore. Poxa, gente. Não tem energia mais reconfortante do que essa energia que vem da Terra. Isso é mágico. E isso daí alimenta todos os seus corpos de uma forma maravilhosa. Você precisa estar em contato com a energia curativa que vem da Terra. Essa energia magnética que é extremamente poderosa e saudável. E quando você entra em conexão, não é só a sua saúde que melhora. A sua prosperidade melhora. Porque se estamos aqui no plano físico, nós necessitamos da energia do dinheiro. O que é uma energia divina, se você souber canalizá-la e utilizá-la. Então, a energia da Terra vai promover também essa melhora e essa sustentabilidade no seu plano financeiro. Você precisa estar conectada ao plano físico. Se sentir merecedor. Sentir que você pode e que você merece. Aceita essa energia na sua vida para trazer todas as bênçãos. Então, a mãe dá esse sustento. A energia do céu, a energia cósmica é riquíssima também. Mas a da Terra também é necessária. E, infelizmente, algumas pessoas estão esquecendo dessa conexão. E quando a gente começa a trabalhar isso de forma consciente, não estamos somente nos curando. Estamos curando todo o planeta. Pois estamos lançando a intenção, a energia de cura, a troca energética. E isso também é fundamental. Como eu falei no início, a gratidão é essencial para a nossa vida. E sermos gratos à Terra por toda a energia, sustento que ela nos oferece, é uma boa base também para acrescentar na sua vida. Então, a gente tem que ter essa consciência, certo? De que tudo na vida necessita de conexões. Temos que estar conectados com a Terra, fortalecendo nossos chakras inferiores. Temos que estar conectados ao céu, aos interdimensionais, à energia cósmica, evoluindo e fortalecendo os nossos chakras superiores. E assim, e somente assim, seremos um canal completo. Pois assim estaremos estabelecendo conexão com o que está acima e com o que está abaixo. Aí nos tornamos completos. Nos tornamos plenos, ricos dessa energia, dessa abundância. Toda essa luz, toda essa força que existe dentro da Mãe Terra. E isso, o rei que chamânico me proporcionou, essa visão de gratidão à Mãe Terra. A importância de cultivar essa energia. A importância de ter consciência de todos os elementais da Mãe Terra que proporcionam cura, proporcionam carinho, proporcionam proteção. E a gente vai ancorando isso na nossa vida. Então, quando você sentir que você está dentro do planeta, nunca mais uma árvore será apenas uma árvore. Uma rosa nunca mais será apenas uma rosa. Uma folha, uma pena, uma pedra. Você começa a interagir com os seres. E os seres começam a olhar para você e começam a reconhecer o seu espírito. E eles começam a interagir com você. Todas essas manifestações começam de formas simples, bem tranquilas. E a partir disso, quando você valoriza essas manifestações simples, é que o grande começa a acontecer na sua vida. Pois a gratidão esteve ali em todos os momentos. Então, se você estiver andando num parque, entra em conexão com a energia do parque. Entra em conexão com a Terra. Quando você for fazer uma caminhada, não põe um fone de ouvido. Não põe. Você não precisa ouvir uma música para você se sentir motivado, para você se sentir energizado. Ouça a energia que está ali, gritando, para chamar a sua atenção. Se você estiver num parque maravilhoso, cheio de árvores, cheio de pássaros, cheio de vida. Esteja ali, de corpo presente. Observe a sua volta. Não entre no automático. Andando por andar, correndo por correr. Esteja consciente de toda a magia que existe nesse planeta. Algumas pessoas também têm focado muito nas desgraças. E isso é muito limitante, é muito triste. Então, também não faça isso com você. Esse planeta é muito rico, é muito bonito, é muito mágico. Você só precisa olhar para isso. Quando você olha, essa energia olha para você de volta. E isso daí é afinidade. É como eu falei também. É uma afinidade. Você cria uma ligação. Então, esteja presente no planeta Terra. Esteja consciente de que você está aqui. E que você precisa estar. Se você faz uma meditação, você se sente super bem. Você se sente maravilhoso e expansivo. E quando você volta da sua meditação, quando ela acaba, você se sente de novo, desequilibrado, irritado. É porque você não está ancorado no planeta. Você não está vivendo aqui. E você precisa aceitar que você está aqui. Porque se você está aqui, algo a fazer e a aprender, você tem. Algo a compartilhar, você tem. Então, esteja aqui. Se você sente esse desequilíbrio, isso é desconexão com a energia que vem da Mãe Terra. Com a energia dos campos magnéticos da Terra. A energia que vem da Terra é muito forte. Muitas energias vulcânicas proporcionam uma força danada para a sua vida. Para dar uma propulsão no seu dia a dia. Tanto no pessoal, como no material, como no espiritual. Então, usa a energia que está à sua disposição. Tenha plantas na sua casa e olhe diretamente para essa planta e enxergue o ser vivo que ela é. Olhe para uma pedra e sinta a energia. Conecte-se com a energia que vem da Terra. E assim você estará atuando de uma forma completa. Porque você está sentindo a energia e você está atuando dentro dela. Essa é uma grande forma de estar conectado ao planeta. É sentir gratidão por estar aqui. E é começar a tornar todas essas energias atuantes na sua vida. Então, traz isso para você. Recapitulando. Liberte-se da energia do medo. Transmuta isso. Se livra desse vírus negativo que foi programado dentro do seu ser. Sinta-se grato a tudo, a todos. Mesmo que seja algo pequeno, sente a gratidão. Isso é mágico e vai tornar a sua vida próspera, gratificante, alegre. Pois você estará atraindo somente o que você quer. Que são as coisas boas. Ninguém quer ficar triste. Ninguém quer ser desequilibrado. Ninguém quer estar numa situação limitante. Então, comece a mudar isso. Você tem a força para fazer essa mudança. Mas você precisa do movimento. Você precisa querer. Os terapeutas, os livros, os seres de luz que nos acompanham, podem fazer muito pouco por você. Se você não estiver colaborando. É como se pudessem movimentar somente 30% do caminho. Esse 70% da força necessária, quem faz é você. Então, faça a movimentação necessária. Ajude para ser ajudado. Faça o que for preciso para assumir o seu poder. Para estar dentro de você. Para assumir a sua luz. E assim ser ilimitado. Ser próspero. Ser cada vez mais forte. E dentro de si mesmo. E agora, queridos. Eu gostaria de finalizar. Agradecendo a participação de todos vocês. Recapitulando algumas coisas. Não esqueçam. Usem esses aprendizados. Nesses conselhos. Essa luz. No seu dia. Na sua vida. Diariamente. Para que ela esteja cada vez mais impregnando divinamente suas células e seu espírito. Com toda essa luz. Com todo esse amor e essa sabedoria que existe dentro de você. Esperte o seu potencial. Esteja dentro de você. Saia da ilusão limitante do medo. Se torne grato a tudo e a todos. E assim, toda a luz que você merece, que você precisa, chegará até você. Esteja ancorado no planeta Terra. Esteja aqui. Sinta-se feliz e grato por estar aqui. Abençoe a mãe. Abençoe todas as energias que vão chegar até você. E sinta-se sempre em paz. Sinta-se sempre bem. Sinta-se dentro da luz. É isso que eu desejo a todos vocês que estiveram aqui assistindo. E estão assistindo todas essas palestras de luz. Gratidão a todos pela oportunidade de estar aqui. Vamos finalizar fazendo uma oração maravilhosa. A grande invocação. Então, respirem fundo. E sintam. Quem conhece, vai fazendo a oração junto. Quem não conhece, se delicia com essas palavras de luz. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à Terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra. Hoje e por toda a eternidade. E que assim seja, assim é e assim será. Gratidão a todos. Que sejam felizes, que sejam prósperos e que todos esses trabalhos de luz sejam cada vez mais abençoados. Gratidão. 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 Gratidão.